Eu quero jogar um jogo E hoje eu vou listar para vocês 11 jogos interessantes para vocês jogarem durante essa quarentena Porque ninguém mais está aguentando essa quarentena Então eu vou ajudar vocês com essa lista de 11 jogos interessantes para jogar durante a quarentena Lembrando, essa lista não tem nenhuma ordem específica Não é do pior para o melhor, nem do melhor para o pior Beleza? São só 11 jogos que passaram na minha cabeça e eu listei eles para apresentar para vocês aqui Beleza? E outro aviso Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo E se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações Porque isso é muito importante para você não ficar perdido E se informar de vídeos novos que vierem aqui no canal Beleza? Então sem mais enrolação, vamos para essa lista de 11 jogos que eu guardei aqui com todo o carinho para vocês Bora! O primeiro da lista galera é um jogo de celular Sim, porque não um jogo de celular Clash Royale Que é um jogo de cartas que você seleciona os seus decks a partir dos personagens de Clash Royale E o seu objetivo é derrubar as torres do seu rival e conquistar as coroas É um joguinho bem interessante Você vai gastar um bom tempo Porque ele é viciante Muito viciante E você vai gastar bastante tempo jogando ele Porque tem vários modos Não tem só um modo clássico Você tem um modo dupla Tem guerra de Clash Então você vai ficar um bom tempo jogando no seu celular E gastando o tempo da quarentena E é um jogo bem divertido E para celular é um jogo bem legal Bora para o próximo da lista E o próximo galera é Call of Duty Modern Warfare Mais especificamente um modo novo do Modern Warfare Reboot Que é o modo Warzone Que nada mais nada menos É um Battle Royale do Modern Warfare Reboot Mas calma que você não precisa comprar o Modern Warfare Reboot Para poder jogar Warzone Ele está disponível separadamente E melhor Gratuitamente Para você baixar E é bem levinho Só tem 20 GB Então corre lá Baixa ele Porque ele é muito interessante você jogar ele Nessa quarentena Você não pode se encontrar com seus amigos Mas você pode jogar o modo Warzone com eles E sair matando todo mundo Nesse Battle Royale Bem frenético e violento Beleza? Vamos para o próximo galera E o próximo galera É The Witcher 3 Por que o The Witcher 3 está nessa lista de quarentena? Além dele ser um jogo incrível Ele tem muitas Mas muitas missões mesmo Tem muitas missões principais E também tem muitas missões secundárias Além dos pontos de interrogação Que você consegue achar itens Consegue achar equipamentos E tantas outras coisas Tantos equipamentos Que você encontra durante o jogo Então é um jogo imenso cara É bem provável que a quarentena termine E você não termine ainda O The Witcher 3 De tão grande que o jogo é Para vocês verem que é um bom jogo Para jogar durante a quarentena Você vai gastar a maior parte do seu tempo Jogando The Witcher E como eu falei É bem provável que a quarentena termine Mas você não tenha terminado The Witcher 3 E além disso tudo A história do jogo É muito boa E é um dos melhores RPGs Que eu já joguei na minha vida E é o que está na minha lista De melhores jogos De todos os tempos Bora para o próximo galera Falando em campanhas longas GTA V também tem Uma campanha bem extensa Então é bem interessante Você jogar GTA V Durante a quarentena Mas não só o GTA V Mas também o GTA Online Que é vasto em missões E modos criativos Dos próprios jogadores E assim Você jogar GTA V A história E GTA Online Você vai gastar muito Mas muito tempo mesmo Durante essa quarentena E vai se divertir demais E no GTA Online Você também pode jogar Com seus amigos Você não está podendo Encontrar eles Mas vai poder jogar O GTA Zinho Online Que é bem divertido E bem interessante E agora Uma das histórias Mais incríveis Do Batman Que é A saga Batman Arkham Inclusive Ela já foi até finalizada Ou seja Você vai poder Ver a história Do início Até o fim Dessa saga Incrível Do Batman Ela começa Com Batman Arkham Origins E depois Arkham Asylum Arkham City E por fim Arkham Knight Que é O fechamento A conclusão Dessa saga Incrível Incluindo As DLCs Além de ser Uma história Incrível Para você Conhecer Durante a quarentena Tem muitas Coisinhas Para fazer No jogo Principalmente Encontrar Os troféus Do Charada Que são muito Difíceis Mesmo Porque A maioria deles São puzzles E puzzles Difíceis De concluir Em assim Num tempo Rápido Você vai ficar Um bom Tempo ali E provavelmente Alguns você não Vai conseguir fazer E vai ter que pesquisar Na internet E isso vai demorar Mais ainda Então é por isso Que esse jogo É tão bom Para jogar Durante A quarentena E agora A saga Dark Souls Ou a saga Bloodborne Incluindo As suas DLCs Esse tipo De jogo Esses dois jogos Que eu falei Você vai passar Muita Raiva Mesmo Porque eles São muito Difíceis Você vai demorar Bastante Para zerar Eles Isso é Se você não Pegar o teu Console Ou o teu PC E destruir Ele por Completo Porque você vai Passar Muita Raiva Segura aí Porque você vai Passar Raiva Demais Mas se você Não quiser Passar Raiva É melhor Pular esse jogo E escolher Outros da lista Beleza O próximo jogo Galera É Yu-Gi-Oh Duel Links Que está disponível No celular E também No PC Porque ele é um jogo Bom para jogar Na quarentena Bom Assim como Clash Royale Você pode jogar Infinitas partidas Online E também Jogar com seus amigos E além disso Você vai matar A saudade Da sua infância Para quem era Fã de Yu-Gi-Oh Vai gostar Muito De jogar Esse jogo E além disso Tudo de matar A saudade Você pode chamar Seus amigos Para jogar Yu-Gi-Oh E matar aquela Saudade também Da época Da infância Lá no recreio Das escolas Que você ficar Jogando Yu-Gi-Oh Com as cartas físicas E agora Como ninguém pode Se ver A gente joga Yu-Gi-Oh De forma digital Muito bom Também E agora Mais uma saga Eu nem cheguei A colocar Um vídeo De fundo Porque são Muitos jogos Mesmo Eu estou falando Da saga Assassin's Creed Que também É bem interessante Você jogar Não só um Mas Os possíveis Que você conseguir Jogar Porque Todos os Assassin's Creed Além de terem Histórias Muito boas Você pode fazer Muitas outras coisas Adquirir Coletáveis Então isso demora Bastante Então você Além de jogar As histórias E as missões Secundárias Você tem Muitos itens Colecionáveis Que são bem Interessantes De você Coletar E passar O tempo Durante Essa quarentena Até o Assassin's Creed Unity Que não foi tão bom Assim por causa Dos bugs Ele é bem interessante Também para jogar Porque Quem gosta da história Da revolução Da revolução francesa Vai gostar Muito Da história Apesar dos bugs Então vale muito a pena Jogar essa saga E falando em saga Da produtora Ubisoft Far Cry Também É uma saga Muito boa De você jogar Durante a quarentena Principalmente Far Cry 3 Que na minha opinião E na opinião De várias pessoas Também É o melhor Far Cry Até hoje Mas vale muito a pena Também jogar o Far Cry 5 Far Cry 4 O 2 E o 1 Também Porque Eles tem muitas Coisas interessantes Tem variedade De armas E de missões Secundárias Além da história Ser muito boa E principalmente O 3 Ter o vilão Como o Vaz Que vocês vão Amar ele Porque ele é muito Carismático Apesar de ser um vilão Então vale muito a pena Jogar essa saga Durante a quarentena Um jogo também Que é bem interessante Você não jogar Só um Mas também A saga inteira Se você puder É óbvio É Resident Evil Resident Evil Galera Além de ter Uma diversidade De dificuldades Você pode Sempre quando o Zera A primeira vez Você consegue Itens novos E você pode fazer Speedruns Que é bem interessante Fazer durante Essa quarentena E a gente tem aí Os remakes Que tiveram Do Resident Evil 2 E do 3 Então Já tem coisa nova Também Do Resident Evil Além do novo Resident Evil 7 Que não é tão Novo assim Mas também É Muito bom Mas o importante É você jogar A saga inteira E conhecer Essa história Fenomenal E por fim É óbvio Que eu não ia deixar De lado Dessa lista O meu melhor jogo O meu jogo favorito De todos os tempos Que é o Castlevania Lord of Shadow 1 Porque ele é bom Para jogar na quarentena Porque ele é um jogo Com a campanha Muito longa Muito longa Mesmo E além disso Os puzzles São os puzzles Mais difíceis Que eu já Enfrentei Num jogo É sério É muito difícil Você vai ficar Horas e horas Tentando resolver Os puzzles Pela primeira vez Então vale muito a pena Você jogar Durante Essa quarentena Então galera É isso aí Obrigado por assistir O vídeo Até aqui E logo logo A gente vai Se livrar Dessa quarentena E vai voltar Tudo ao normal Fiquem tranquilos Valeu De gamer para gamer Punisher Games BRD Valeu Até o próximo vídeo